Olá, tudo bem? A harmonização do sorriso é muito importante para a beleza facial. E muitas vezes as mulheres, os homens, estão procurando a harmonização do rosto sem falar do sorriso. Bom, o sorriso não só é belo por si só, mas ele posiciona também a face. Eu atendo muitas mulheres com 60, 65 anos que estão procurando a harmonização, procurando aquele up na face, mas eu vejo que são os desgastes dos dentes ou a falta de dentes que está trazendo aquela posição. Então se eu não corrigir o dente dessa paciente, devolver a abertura de boca ideal para esse paciente, aquela pele que está caída não vai para o lugar que ela deveria estar. E aí você vai compensar puxando ou com cirurgia plástica ou com fios de tração e vai chegar num resultado que não é natural, que não é bacana. Bom, sempre você tem aquela amiga, aquela pessoa que você conhece que fez um procedimento e ficou não tão bonito, não é mesmo? Isso quer dizer que não está harmônico, isso quer dizer que os tecidos não estão na posição que eles deveriam estar. E muitas vezes isso é culpa, é responsabilidade da parte dental. Por isso que o dentista hoje tem um papel cada vez mais forte dentro da harmonização. Eu consigo ver toda a sua estrutura funcional e de saúde bucal e de quebra trabalhar com a harmonização da sua face também. Tá bom? Se você quer saber um pouco mais sobre isso e essa relação, tem algumas dúvidas, vem aqui, faça uma consulta comigo e eu consigo te explicar certinho fazendo um teste em você para você ver o resultado na hora. Um grande abraço!